Eeeeeee Calma, calma, calma Calma ei Palma Oh parou, parou, parou ai Devantei a bala Faz isso não Robin Faz isso não 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 Se liga, se liga, se liga, se liga, posso ter um papo com o tu aqui rapidão? Não, vai te tomar no cu, eu falo com o tio, quem me atupelou? Mano, vocês me trouxeram problema, rapaziada, tava trocando de roupa.